Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Triângulo Baiano E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando tua saudade Não tá visualizando tua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer Eu disse não vai me esquecer Aceita Você tá voando tão mal Nessa superação Que chama e solta a voz aí É história e sorri E tá chorando E tá chorando Olha que eu vi o teu história e sorri Histórias aberto Histórias dançando E tá chorando E tô chorando E ainda acaba me ligando Swing do TV Tá gostoso de mirar Eu disse quem te vê, quem te dá like E não tá visualizando tua saudade Não tá visualizando tua saudade E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama, eu disse não vai me esquecer E não vai me esquecer, aceita Você tá voando tão Agora preto, nessa azul E tá voando a chora, faz ae É história e sorriso É história e sorriso É história e sorriso É história e sorriso E tá me chorando E tá me chorando Olha que eu vi o teu história e sorriso História e sorriso História e dançando E tá me chorando E tá me chorando Olha que eu vi o teu história e sorriso História e dançando E tá me chorando E tá me chorando Eu vi o teu história e sorriso História e dançando História e dançando E tá me chorando Me torna chorando e ainda acaba me ligando Swing do TV Triângulo Paiano, Chavusco Menino É isso que eu vou sempre que eu ver Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto, eu volto atrás Pelo bem do meu coração E você pode até estar bem Mas fiz Eu não, eu faço tudo que eu tiver que fazer Pra te ter de volta para amar E para amar Que chove, chove a voz de cantar, senhor Alô, Jô Não sente pena, meu amor de Deus Me traz de volta, meu amor Eu te dirijo e olha que morena Vem como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, meu amor Me traz de volta o seu amor Tiago Baiano Swing do TB Já busco o menino Olha que é isso que eu vou sentir Toda vez que eu vejo a Joao Jó Porque sem outra vez que eu vou sofrer Que chove, chove a voz de cantar, senhor Olha aqui Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, meu amor Me traz de volta Eu te dirijo e olha que morena Vejo como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, meu amor Me traz de volta, meu amor Obrigado Obrigado Itabuna Cast Produções Alvo Rebosa Alvo Rebosa Márcio Silva Chabús com o menino Swing do TB Esse é pra quem tá apaixonado Que já sofreu por um bom dia Maicon na guitarra É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilhagem e o de vida O seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão procurou e não me sentiu Eu disparei no teu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esse seu desbloqueado em cima E celular vibrou A tela acesa e o contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele na gente Não esconde nada no mente Não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele na gente Não esconde nada no mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma, ela já tá indo A tua mãe procurou e não te sentiu Eu disparei no teu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esse seu desbloqueado em cima Assim ó, no celular vibrou A tela acesa e o contato estranho Te perguntando Te perguntando Você já contou pra ele na gente Não esconde nada no mente Não esconde nada no mente Não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele na gente Não esconde nada no mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma, ela já tá indo Alô, minha galera de brincada aí Vai com uma guitarra Oi Chavusco, menino A diferença entre meu guitarrista e eu A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o baixa tempo dele é fácil E o meu? E o meu era fazer amor Na minha louha, Renatão Dorme a pelada E na dele E tá por nação da voz E o seu corpo É que com ele você tenta comigo Seja na conchada de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até eu tapa E deixa marcar na sua bunda Que o seu corpo quente Seja na conchada de mim E o meu! O seu corpo quente E 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 o meu? E o seu corpo quente Comigo cê chega Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até eu tapa Deixa a marca na sua bunda É aqui com ele você tenta comigo Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até eu tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente No rique do TV Só pra brincar, pra ficar gostosinho Balança assim, ó Balança assim, ó E o seu corpo quente Banda um passinho, não tem pra chorar Não tem pra chorar Não tem pra chorar Tá pijadinha, né? Chata, né? Chata, né? Chata, né? Chata, né? Chata, né? Na geral, porque eu vivo assim Diz que vou tomar um jeito Mas se marca meu com o vento silva Se eu te incomodo, então desligo o cérebro Nós pode até ser liso, mas nós sabemos Não gosta da minha cara, do meu jeito Eu sinto muito, olha como eu Lá no passinho, debochado, debochado Na pinjadinha, debochada, debochada E tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, mas que paga meu Se eu te incomodo, então desligo o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos Não gosta da minha cara, do meu jeito Eu sinto muito, olha como eu Lá no passinho, debochado Na pinjadinha, debochada, debochada Tome, tome, tome Vai no passinho, debochada Na pinjadinha, debochada, papai Swing do TV Agradecer aqui nossos empresários Nosso grupo de empresários Aldo Rebouça, Mardisson Silva Rafael Espírito Santo Camilo, Rodrigo, Max Mandar um beijão também pra minha mãe Que está aqui presente Essa é a galera massa, essa multidão linda, maravilhosa Um prazer enorme estar tocando aqui pra vocês Prazer mais do que... É imensurável É uma sensação maravilhosa Que delícia esse calor humano Estava com tanta saudade de subir no palco novamente Muita saudade Chavusco, menino Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quanto a valada acaba Quando o teu corre passar Quanto a ressacada ensalada implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Olha, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até me beijar Depois vai Querendo aquela mão Fazendo Olha, tu pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até me beijar Depois Querendo aquela nossa revoada Olha, fazendo 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 Chavusco, menino Chama E diz Vai Vai achando que não Se prepara que tu vai sofrer Vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressacada ensalada implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Olha, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até me beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada Olha, fazendo 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 Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até me beijar Depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada Olha, fazendo Fazendo tom, 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 tom Fazendo tom, 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 tom Fazendo tom, tom, tom Fazendo tom, tom, tom Swing do meu bem Caboço comi de novo Ai, papai, tá gostoso demais Ai, estou Olha que eu cheguei num piseiro Feijou essa safada Na chapada de gacho E quando liga o paredão Ela fica descontrolada Num paredão, tô a jogar Olha que eu cheguei num piseiro Feijou essa safada E quando liga o paredão Ela fica descontrolada Num paredão, tô a jogando Eu vou chegar pertinho dela E vou matar tão assentada Eu vou olhar pra rapadechada Para de olhar pra mim assim Como é que ela é deu Toma, vai! Tu desprezer Sei que eu só sou gostosa Toma, vai, tá ligado Cê sabe pra quê Eu desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E venho eu vou Eu desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E venho eu vou Swing do T.B. Tá gostoso de Lira Já busco o menino Olha que eu cheguei num piseiro Eu vejo essa safada Tá chapada E quando liga o paredão Ela fica descontrolada Num paredão, tô a jogando Olha que eu cheguei num piseiro Eu vejo essa safada Tá chapada E quando liga o paredão Ela fica descontrolada Num paredão, tô a jogando Eu vou chegar pertinho dela E vou matar tão assentada Eu vou olhar pra rapadechada Para de olhar pra mim assim Como é que ela é deu E quando liga o paredão Eu gosto de desprezer Sei que eu faço gostos Eu vi que sou uma linha do que a alma Você sabe pra ver Eu desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E venho eu vou Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E venho eu vou Swing do T.B. Tá gostoso de Lira TRIÊNGULO PAINHA NO TRIÊNGULO PAINHA NO Eu disse, eu tentei te esquecer, eu falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu vídeo, do seu corpo, você tem um toque que me deixa louco Olha onde eu dei, onde eu dei, e olha onde eu tô de novo Eu disse, sabe por que que tu me tem É porque tu senta com a carinha direvém Chama o menino Eu disse eu, eu, vendei de ECC Eu falhei com sucesso, eu, até te quero longe Mas meu corpo quer pé, do seu queijo, do seu corpo Você tem um toque que me deixa louco, olha a roteira E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de bebê É porque tu senta com carinha de bebê Eu disse, sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de bebê É porque tu senta com carinha de bebê Swing do TV Fica a busca, papai Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Você na rua, eu em casa Naquela tarde, só na nada Não é a B.A. Hoje a gente larga Quem tá na gala ou passa a noite acordada Na cama pelada Esperando pra levar Toma, toma Quem tá na gala ou passa a noite acordada Na cama pelada Esperando pra levar varada Eu disse, taca, taca, taca Taca na cara, taca, taca Toma varada Hoje é assim de brasa Vai, vai, vai Eu disse, taca, taca, taca Taca na cara, taca, taca Toma varada Hoje é revoada Pra quê? Pra quê, mãe? Pra quê? Suíte com TV! Suíte com TV! Suíte com TV! Suíte com TV! Pra quê? Pra quê? Suíte com TV! Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela E tá por não solta a voz assim ó Eu se tanto roubada Eu vou roubar em nada Chama! 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 E de dar em mais somada Ei, tu pra lá Você! Você na rua E eu encargo naquelas horas Não é nada, não é meia Hoje a gente larga Quem tá largada não passa a noite Acordada na cama Esperando pra levar Que tá largada não passa a noite Na cama pelada Esperando pra levar E eu disse tapa, tapa, tapa Tapa na cara, tapa, tapa Toma varada Hoje é reboada E eu disse tapa, tapa, tapa Tapa na cara, tapa, tapa Toma varada Hoje a gente brasa Essa é mais ou menos assim, ó Swing do TB Abraço pra galera de Floresta Azul Chama Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida aqui Por causa de um coração Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros Tudo quebrando É o que tá tendo Pedaço de zamor Solta a voz de tabular E ela não tá meia Tira o pé do chão e canta E aí, bebê Voltando e de tacar meu celular Na parede Ai, que vontade Oh, baby Me atende Ai, que vontade De tacar meu celular Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu... Vocês respondem É o que eu... Eu falo assim, ó Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o... Vocês... É o que eu... Swing do TB Tá com o chocilirão Abandonado dentro de um apartamento Anxiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração Amor e raiva Andam lado a lado Porta, retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de zamor Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá meia Solta a boca A ele que tá assim Ai Ai Aqui Eu tava ali de tacar meu celular Se eu tivesse dois Eu jogava um Eu disse Oh, baby Minha filha Aqui Eu tava ali de tacar meu celular Após o sinal Deixe o seu Após o sinal Deixe o seu É o que eu... Isso Quando eu ligo Após o sinal Deixe o seu Após o sinal Chama Deixe o seu É o que eu Isso Quando eu ligo Pra ela Alô, minha galera Que tá voando assim, ó A tua graça E a tua energia É coisa mais linda Vai vir surreal Como é que tanto Essa pura harmonia Me contagia Eu não sinto mal Dois facinhos Nesse barulho Eu me esbarrei Deu olhar Quase morri de amor E ela tá Tá movimentando Tá Tá movimentando Tá, tá Tá movimentando Na pegada do TV Assim, ó E ela tá Tá movimentando Tá, tá Tá movimentando Tá, tá Tá movimentando Tá, tá O camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tua faixa é rosa, rosa Tipo aquele dia Vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Essa bunda Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tua faixa é rosa, rosa Tipo aquele dia Vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Essa bunda Tua faixa é rosa, rosa Tipo aquele dia Tira 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 Eu me esnaguei, meu olhar quase morro de amor E ela tá movimentando 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 E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de vocês Aceitei aquele convite pra viver E deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada E os corações apaixonaram Poder de ti Itabu não vai fazer, senhor! O lá de coração, cachorro, o lá de coração O lá de coração, cachorro, o lá de coração, cachorro, solta aquele vão É o suíno do bebê E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo E deu tudo errado Olhei pro lado Era você O lá de coração, cachorro, o lá de coração, cachorro O lá de coração, cachorro, solta aquele vão É o suíno do bebê O lá de coração, cachorro, o lá de coração, cachorro, o lá de coração Se é pra falar de amor A culpa é da saudade Que causa esse sufro Vai saindo pelos foros E me desmanchando E me desmanchando Eu disse dói Eu me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu Eu me desmanchando E me desmaio E me desmaio E me desça You Você beberia, não beberia Você beberia Não vem dizer que é fraqueza minha A culpa é da salva Que causa esse supor Vai saindo pês-foros E me desmanchando Eu me sinto botada dói Me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu Me desraí Se você visse que não de amor Você beberia Não beberia Você beberia E me desraí Alô, Diego Pitanga Tamo junto Souza, faz acontecer Você beberia Eu disse, me desraí Se você visse alguém beijando Plan de amor Você beberia Não vem dizer que é fraqueza minha Surique do TV Tá gostosinha Balança Não vem dizer Tá na hora de brincar Deixar buscar Fazer gostoso Assim, ó Triângulo baiano Abraça o vice-prefeito Guinho Tamo junto sempre, meu nego Alô, Guinho Alô, Nandinho Chama Afinal é conhecido Como a tinta da putariazinha Satisfaction Quero namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tô tudo que é casa mesmo Eu quero cachorrada Nada contra a santinha Mas eu gosto Olha, quer namorar comigo Você tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tudo que é casa mesmo Eu quero cachorrada Nada Um passinho assim, ó É só botada nas cachorras Botada nas zapadinhas É só nas putas Nas putas Nas pintaria É só botada nas cachorras Botada nas pintaria É só botada nas cachorras Botada nas chapadinhas É só botada nas cachorras Botada nas chapadinhas Swing do TV Tá gostoso de linda É diferente É navegada Olha, quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô Tudo que é casa mesmo Eu quero cachorrada Nada contra a santinha Mas eu gosto Olha, quer namorado Meu, você tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô Valendo nada Tudo que é casamento Eu quero cachorrada Nada contra a santinha Mas eu gosto É só botada nas cachorras Botada nas zapadinhas É só botada nas putas Nas putas Nas pintaria É só botada nas cachorras Botada nas chapadinhas É só botada nas cachorras Botada nas chapadinhas Alô, Diego Pitanga Chabuz do menino Será que eu consigo duas meninas Pra dançar essa música Comigo aqui no palco? Pode ser? Vamos escolher aqui duas meninas Pra dançar essa música comigo Chama um Ajuda aí, Lucas Ajuda Cá também Cê quer vir, mãe? Ajuda ela aqui também, ó Venha Duas meninas Ô, Matzo Abre a casa Pra mais uma Três Pronto Vai vir uma aqui Vem, mãe Vem, vem Escolhe uma das duas Pra vir Ei, Matzo Quantas meninas no palco? Quatro meninas no palco Ele abre Já tem três Calma Pega um do lado de cá Só pode mais uma Vem, mãe Vem Sobe vocês dois também, vai Ajuda aí, mãe Ajuda aí Vamos encher isso aqui de mulher agora Pra dançar, viu, meninas? É pra dançar quebrando também Que é gostoso Tá? Eu não sei dançar muito não Mas vocês vão me ensinar Eu aprendo Eu sou um menino bom Pra aprender Aprendo rápido Chama Lucas ajudou as meninas aqui a subirem Cadê? Ah, sim Foi por lá Venha, mãe Venha Lotou de mulher aqui agora A rapaziada vai ao delírio Tem homem solteiro aí? Vixe, tem pouco Aprendam com as meninas Tem mulher solteira aí 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 Mais da metade da banda tá solteira Pode levar os meninos pra casa, viu Chavusca Encoste pra cá, mãe, a vocês Encoste pra cá Fica do ladinho Uma da outra, vai Mas deixa eu ligar aqui Ficando assim, ó Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tudo, tudo é caso Eu quero cachorrada Nada contra a certinha Mas eu gosto Olha, quer namorar comigo? Cê tá jovem, meu menino? Eu sou da putaria Não tô valendo Tudo, quer casamento Eu quero cachorrada Nada Aquele passinho gostoso, vai Eu sou botada Nas cachorras Botada Nas chapa Nenhum É só das putas Nas putas Nas putarias É só botada Nas cachorras Botada Desculpa Cê tá nas putas Nenhum É só botada Nas cachorras Botada Nas chapa Nas frutas Nas frutas Nas frutas É pra quebrar gostoso, manhã Chama Nas frutas Do I can't get Satisfax Do I 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 Faz barulho pras meninas, olha! Obrigado, meus amores, chagulsa Swing do TV, vai Eu todo suado, meninas, obrigado por subirem aqui Que lindo elas fizeram, viu? Muito obrigado mesmo Swing do TV, Triângulo Baiano Chama, mãe, chama Obrigado, meu amor Vamos Alô, Souza, filho, tamo junto, meu nego Oi, bebê, quem diz onde você tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te digo Eu sei que tu gosta Sei que tu gosta Olha galopa, 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 galopa Olha galopa, 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 galopa Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Ateu saudade de você Ateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo Ateu, 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 ateu Eu te sinto e subindo Lucas Rucci, eu sei que tu gosta Eu sei que Eu tô querendo Eu te sinto a tua sentada no meu colo Descinto e subindo Depois tu E eu sei que tu gosta Sei que tu gosta Olha que alopa, alopa Calopa, calopa Chapo, baiano Calopa, calopa, calopa Olha, galopa, galopa Calopa, galopa Vai Olha, galopa Calopa, galopa Calopa Chapo, baiano Abraço e cabeceira, tamo junto Música do meu empresário, Matheus Silva E tá rindo o poder Oi Meu contrabaixo É um ponante Cem reais na feira do rato É não? Por que não? Swing no TV Alô, Danilo Soldado Mas se não tem com nós, não tem vida Eu tenho meu contatinho em reserva, bebê Você não tem ideia Como é a ser da minha E você é uma simpela Mas eu prefiro o meu vinho É bloc, bloc, nela Não contatinho em reserva É bloc, 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 nela No contatinho É bloc e bloc, 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 bloc Não contatinho É bloc e bloc, bloc antes É bloc e bloc, bloc, tenda É bloc e bloc, nela E se não tem com nós, não tem que ser Eu tenho meu contato com o resto Você não tem ideia Como é assim, tá aqui? Assim está minha, ela me fez Você é uma cilerela Mas eu prefiro um copinho É bloc, bloc, bloc dela Com o contato em resto É bloc, bloc nela Com o contato em resto É bloc, bloc nela Com o contato em resto É bloc, bloc nela Com o contato em resto É bloc, bloc, bloc nela Com o contato em resto É bloc, bloc Meu baixinho, meu baixinho, gravir Tá batendo lá dentro do coração Chama pra bó, hein? Meu batera Toma Toma, papá Vou chamar os dançarinos aqui, ó Vem pra cá Xabu Baiano Vem pra cá Vem pra cá, mãe Vem pra cá Pode brincar gostoso? Bora brincar gostoso? Cada menina também Vem, mãe É tu e ele Os dois É pra brincar Ó Só uma baguncinha Iago Chama e aga pra mim rapidinho assim, ó É pra cá É pra cigarro Alô, João Alô, João Alô, Manoel Porfinho Alô, Ronaldo Mendes Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Olá, bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro Bom dia É o swing do TV Hoje tá na putaria Hoje eu tô na putaria Hoje eu tô na putaria E hoje eu tô na putaria Hoje eu tô, vai E hoje eu tô na putaria Hoje eu tô na putaria Eu vou falar e vocês vão responder Beleza? Eu falo e vocês respondem assim, ó Peitinho pequenininho Peitinho pequenininho, vai Olha, peitinho pequenininho Peitinho pequenininho, caralho Eu disse mais, jacavalona Baixa, cavalona Baixa, cavalona Eu disse, baixa, cavalona Baixa, cavalona Vai Pedir pra parar Faz barulho e tá por lá É o swing do TV Triângulo baixa, cavalona Triângulo baixa, cavalona Mandar um abraço Mandar um abraço aqui ao vereador Manoel Porfírio que está aqui com a gente Presente Meu gigante Meu prefeito Augusto Castro Alô, viceguinho Tamo junto, viu, meu nego Meu vereador também Diego Pitanga Que tá aqui presente Chama Chavusca E pra que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida E só quis usar Só quer me enganar Me deu chá de cama Como é que não cama Nessa safada E o quê? Pra não jogar mais no meu coração É que ela tem fama É ruim no amor Se você jantar, pra nhauB Joga sem sentimento Se se apaixonar Se se apaixonar, se prepara Eu sou primeiro Swing do TV Diego Pai Alô Alô Diego Tamo junto papai Swinga bebê Já busco um menino Todo mundo falou Pra não chutar mais o meu coração É que ela tem fama É ruim o amor Mas é boa de um cor Um wacho sem sentimento Eu fico sem sentimento Se está passando a se preparar Se essa passando a se preparar É que eu sinto, eu sinto, eu sinto Se essa passando a se preparar Por um pelo Swing do TV Tá gostoso e linda, já busco o menino Alô, Guto, Burger House No final aqui vou aí comer um pouquinho Vou ter um fome já Eu me apaixonei Pela mulher certa que gosta da putaria E gosta do que não presta A sociedade tá mal agora Vem mulher que quer amor Eu sou favela, ela só quer É só tentada, tem amor tentada que não vale nada Centada de joceta Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota É só botar, tem amor Centada que não vale nada Centada de joceta Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota É só botar, bota É só botar, bota É só botar, bota, bota É só botar, bota Bota, bota, bota É só botar, bota, bota Eu me apaixonei Pela mulher que gosta da putaria Que gosta do que não prenda A sociedade dá mal a coxupar Que mulher que quer amor É só pensada, é minha boca É só pensada que não vale nada E chegada, é só pensada Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota É uma pedaça, é uma potência Não vale nada E chegada, é só pensada Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Alô, Muzão! Tamo junto, papai! É o TV Swing do TV Triângulo Baiano Alô, Aldo Rebouças Cast Produções Madison Silva Meu empresário É esse cara aqui de verde Chama atenção Bota, bota, bota Bota, bota É o homem É o empresário da banda Orley Mix Bitoca Mix Tamo junto, papai Lembrando que daqui a pouco tem Tiago Aquino Alô Oi Você tá onde? E você não vai achar Que tá tão tarde Pra fazer Essa ligação Eu tô sabendo sim Da sua grande Quem sabe solta a voz? Vai em casa É amanhã, né? Eu tô feliz Solta a voz de tabula Cê tá ligando pra mim porque Eu entendi que é fazer o amor Da que sei te dar E olha Eu não era bom assim Mas no ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei Vocês que vão cantar Eu tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que cê é de verdade Não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Acho Que é melhor você E vai que amanhã Eu apareça por lá É o repertório Mais atualizado do Brasil Joga em cima e tabuna Maicon na guitarra Mas peraí Mas peraí Cê tá ligando pra mim porque Eu entendi que é fazer o amor Da que sei te dar E olha Eu não era bom assim em português Mas no ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei Canta mais forte a senhor E a tua sorte é E é E é E é E é Eu tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Eu acho Eu acho Que é melhor você Vai que amanhã Vai que amanhã Eu apareço Ao ar Que tá gostando faz barulho aê manda um abraço aqui especial Erasmo Tamo junto meu querido Javusco menino Cast Produções Assim, ó E cê não avisou Pro meu coração Que dava paixão só de visita Que o lance caia perfeito Que o ave navio cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de casa Mas o infeliz deu Olha que tá frotado em mim Loucurei na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Ele limpa a sujeira Não limpa, amor Lavei a roupa de casa Mas o infeliz Olha que tá frotado em mim Procurei na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Ele limpa a sujeira E não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Que tava passando só de vez E o lance caia perfeito E o avô navio saia perfeito Pra mim Fecha a banda Mas o infeliz deu cheiro Procurei na casa toda Do coração Ou num supermercado Comprei um beijante O meu acabou Mas o material de Ele limpa a sujeira Não limpa, amor E eu lavei a roupa Fui feliz Não curei na casa toda Do coração e esqueci Fui num supermercado Comprei um beijante O meu acabou Mas o material de limpeza Ele limpa a sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, não Não limpa, amor O material de limpeza Ele limpa a sujeira Não limpa, amor Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana É o cabeça branca Porque novinha na hora E junto com a... Joga pra cima, menino 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 A Cisada é um cidadão de bem Trava, 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 ponto e trava Se eu vou panando, vai no balanço, tome Trava na pose, chama no Juntão Pose 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 Pra começar a brincadeira, você tem que tá preparado Bota a mão no joelhinho, vai Senta com a bunda e trava Bota a mão no joelhinho Senta com a bunda Bota a mão na pressão, assim, 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 ó Trava, 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 trava Trava, 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 trava Trava, 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 trava Senta com a bunda e trava Bora, preto Senta com a bunda e trava Swing do TV Já gostou de virar Na hora, a gente manda também Ai Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curto Eu te, 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 te Se volta, cozão, que eu tô viciado Na tua que casa, no teu rebolado E amor de safado Deu o chá de cama peitado Brota na minha casa Brota na minha casa Eu vou te dar O chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar O chá vendado Toma, toma, toma Vai, 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 vai Toma, 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 toma Se liga dentro do meu quarto E toma, toma, toma É o swing do TV, tá gostoso em virar, mas é o swing, não é você Eu deixo em casa o meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor, mas era só que ia curtir chão Eu penso em volta, mojão, que eu tô vigiado Na dia que cada ano deu rebolado E a mozinha faz ter um chá de cama breitado Pronto é na minha casa, eu vou te dar um chá breitado Pronto é na minha casa, eu vou te dar um chá breitado Pronto é na minha casa, eu vou te dar um chá breitado Volta na minha casa, eu vou te dar o chaveitado Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, 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 vá pro papo Se liga, desculpa Toma, toma, vá pro papo Toma, 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 toma Se liga, amiga Swing do TB Triângulo Baiano Já busco o menino Triângulo Baiano Cast Produções Manda um abraço aqui ao meu produtor Lucas Matos Parece que se sente cheio de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra o seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra Que me acerta e deixa a minha raiva cega Sabe que eu sou incapaz Tirar a falta que traz Aí que mora E mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá E aí que mora o perigo Aí que eu caio nisso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá bonito Aí que mora o perigo Aí que eu caio nisso Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo na palavra Que me acerta e deixa a minha raiva cega Sabe que eu sou incapaz Tirar a falta Aí que mora o perigo Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama O que é um arranhão E aí que mora o perigo Aí que eu caio nisso Aí que eu sei Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá bonito E aí que mora o perigo Aí que eu caio nisso Aí que eu sei Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá bonito Aí que mora o perigo Eu caio nisso Só pra brincar assim Eu vou brincar com a música de um conterrâneo meu A galera do trio da Ruana Só pra ver se vocês sabem Canta comigo assim ó Eu disse puta que pariu Oh puta que pariu De novo assim ó Oh puta que pariu Meu gato botou um ovo Mas o gato E puta que pariu de novo Puta que pariu Eu pego o gato A rocha o gato Virou e pegou E essa mulher enlouqueceu Swing do TV E ela virou de vez Tá pensando O seu cavalinho Eu vou te sentar Vai, vai, vai O cavalinho Vai, vai, vai O cavalinho Eu disse vai, vai, vai O cavalinho vai No potoque, 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 potoque Olha potoque, potoque, potoque Segura a gatinha pra não sair do galope Potoque, 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 potoque Segura a gatinha pra não sair Na palmadinha, na palmadinha vai Quem da palmada sou eu Na palmadinha vai, na palmadinha Vai, quando aqui tá assim ó Bonito, cheiroso e solteiro Pode levar pra casa Dá um laminocinho ó Eu vou voltar no tempo Voltar no tempo onde todo mundo arrochava Com a mão na cintura, mão na cabeça De um jeito bem gostoso assim ó Você falou pra mim Que não queria mais Lançar a nova dança Porque não é capaz A nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender Triângulo baiano vai mostrar Ou venha arrochando Em minha direção Com a mão na cintura Vá, desce e desce Ou venha arrochando Mexendo sem parar Você vai aprender Swing do TV que vai mostrar Chama papai Triângulo baiano Você falou pra mim Que não queria mais Dançar a nova dança Porque não é capaz A nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender Triângulo baiano vai mostrar Ou venha arrochando Em minha direção Com a mão na cintura Vai, desce e desce Vem arrochando Nascendo sem parar Swing do TV Mais com a guitarra Triângulo baiano Triângulo baiano Eu vou brincar com meu baixista No instante Quando o cachorro Encontra o gado Um dos dois desaparece Isso não acontece Quando encontro Minha gatinha Ela é tão bonitinha Eu dou muito carinho Ela é minha gatinha E eu sou teu cachorro Au, 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 au Au, au, au Eu deixei Au, au, au Au, au, au É mais ou menos assim, ó A música tem o cachorro E tem o gato Ele vai fazer o cachorro pra mim Eu não sei nem quantas pessoas Tem aqui Cinco mil Cachorrinho Pra cinco mil pessoas Só faz um latido gostoso Uh Cachorro É um pinche De novo Vai mais forte Uh Diabo é isso Isso aqui é uma Cadelinha Aquelas cadelinhas Não tem? Eu disse Au, au, au Au, au, au Miau, 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 miau Au, au, au Au, au, au Miau, miau, miau Lembrando que amanhã tem Triângulo, Paiana e Imbicaraí Chavusco, menino Infelizmente chegou nosso horário Queria agradecer a presença de todos vocês Swing do TB Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho e duro As amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico bom? Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho e duro As amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico bom? A Dani senta com o garim, só não pode se apaixonar Tô sentar numa sede, só não pode se apaixonar A Dani senta com o garim, só não pode se apaixonar Tô sentar numa sede, só não pode se apaixonar E a Dani senta, ela senta, ela senta E vai dar a Dani senta, e senta, a Dani senta, senta E a Dani senta, ela senta, ela senta E vai dar a Dani senta, senta, a Dani senta Sem parar Novinha, paz, é mó tempo que eu tô aqui de olho em tudo As amiguinhas Tô ficando tarado e doido com a chaveira Será que é hoje que eu fico? Novinha, paz, é mó tempo que eu tô aqui de olho em tudo As amiguinhas mexendo o mundo Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com? As anistas da Lugani só não pode se apaixonar Alô, Aldo Rebota, aquele abraço Márcio Silva, alô, me toca E a Dani senta, ela senta, ela senta A Dani senta, a Dani senta Tome, tome, tome Alô, rolê mix E a Dani senta, a Dani senta Tome, 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 tome Chama, chama, assaideira pra cair fora Chavusca Swing do TV E cada não me leve a pau Eu sei que sou um cara legal Eu não sou fácil de aturar E não quero me entregar Eu gosto muito de te ter E fica com você Sabe que eu sei provocar E não pede pra eu parar Aperta o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido Se apaixonar One, two E senta com força Com média louca Eu raso sua roupa Beijando sua boca Espeita por cima Alô, Souza! Tamo junto, Souza! Bebete esse, si, si, si E senta com o Tom e vai Com média louca Eu raso sua roupa Beijando sua boca E senta com média E eu tô no clima Que tá por cima Bebete esse, si, si, si E o reno Swing do TV Obrigado Itabuna Vem aí Tiago Aquino pra vocês Tamo junto Que belíssimo Tchau 添o Tchau Tchau